E a Marinha dos Estados Unidos afastou mais um dos comandantes dos seus navios, dessa vez o contra-torpedeiro Decatur da classe Arleigh Burke. Vamos conhecer o navio e saber por que isso aconteceu. Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Bom, esse aí é o USS Decatur, um navio da classe Arleigh Burke lançado em 1996, comissionado em 1998 na Marinha dos Estados Unidos. O Decatur desloca mais ou menos 8.800 toneladas, é muito bem armado com diversos subsistemas, e ele leva normalmente um helicóptero Seahawk no destacamento aéreo embarcado de bordo. O Decatur já operou no Golfo Pérsico, combatendo operações da Al-Qaeda, e atualmente se encontra sediado junto à frota do Pacífico em operações por toda aquela região. Bom, o que aconteceu? Em setembro de 2019, o Decatur estava navegando do Havaí para San Diego, na Califórnia. E ele teve um problema no alinhamento do eixo com a hélice, do eixo propulsor com a hélice, e precisou desconectar o mesmo e picar a deriva durante esse tempo para poder reparar. Bom, o que acontece? Sistemas Link 16 e Global Command Control passam automaticamente a posição do navio para o comando da frota. Esses temas foram desativados e o navio passou a posição estimada. O comandante precisaria ter reportado ao seu Cominsub, comando imediatamente superior, o problema, que eles estavam parados durante essas quatro horas, mas ele não fez isso. Ao invés disso, foi passado a posição estimada, um cálculo em função de pró e velocidade, de onde o navio estaria durante esse tempo. O fato é que o comando da frota ficou sabendo disso e abriu uma sindicância, um inquérito. E agora, em janeiro, o comandante foi afastado e recentemente saiu o resultado desse inquérito e ele perdeu efetivamente o comando do navio. O fato é que a marinha perdeu a confiança no seu comandante. Agora, por que as marinhas precisam saber o tempo todo, as marinhas de guerra precisam saber o tempo todo onde os navios estão? Eu lembro de um caso famoso na Segunda Guerra Mundial, que teve até um filme com o Nicolas Cage, o caso do USS Indianapolis. Porque o navio foi o navio que entregou a bomba atômica nas marianas e quando ele estava voltando para as Filipinas, naquela época não havia mensagem de chegada, ele foi torpedeado por um submarino japonês, foi a pique e ninguém sabia, até porque não estavam esperando ele chegar. A tripulação ficou abandonada no mar durante dias, a mercê dos tubarões diversos, os marujos foram comidos por tubarões, até que um avião conseguiu localizá-los. Tem um filme do Nicolas Cage aí, o Homem de Coragem, vale a pena ver. Bom, isso aconteceu em 1945. Agora vamos voltar a 2019 barra 2020. O capitão do navio, o comandante Bob Bowen, já havia se envolvido em um outro incidente em outubro de 2018, quando o destroyer chinês no mar da China quase colidiu com o Decatur. Bom, e a nossa dica de hoje é bem apropriada, este barco também é seu do comandante Michael Abrashoff. O Abrashoff foi comandante do USS Benford no Golfo, e o Benford é da mesma classe que o Decatur, é um Arley Burke, né, um pouco mais velho, lançado dois anos, comissionado dois anos antes aí, mas lógico, eles guardam muita similaridade, é importante vocês saberem aí como funciona o navio, né, quais são as atribuições do comandante. E o livro da Abrashoff é muito bacana, eu já li, usei muito ele durante a minha carreira, e ele escreve muito bem, tem, assim, excelentes lições de liderança, de maneira que é um livro que vocês aprendem sobre o funcionamento da Marinha Americana, e também aperfeiçoam as suas qualidades de líder, tanto civil quanto militar. Esse livro vocês encontram na nossa lista de desejos aqui do canal, e todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando a manutenção do canal Arte da Guerra. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, não vamos esquecer de seguir a página do canal, tá, no Facebook, a página do canal Arte da Guerra, que vocês vão estar nos ajudando bastante. Também é de deixar o seu comentário, tá, dar o like, compartilhar o canal, porque vocês estão nos ajudando. Nós estamos voltando amanhã, sempre com responsabilidade, compromisso, e fé no Brasil, pessoal. Até mais! Tchau, tchau!